O assassino confesso da menina Luana Marcelo, aquele rei de mar lá, ele foi ouvido novamente, só que agora, sobre o desaparecimento de uma adolescente em 2019. Fred Silveira vai chegar agora, trazendo todas as informações, a adolescente é essa que aparece na foto. Fred Silveira, contigo. Pois é, Branquinho, essa adolescente, como você disse, desapareceu em 2019, a polícia agora investiga se o rei de mar também tem ligação nesse caso. O rei de mar, inclusive, como você disse, foi ouvido na casa de prisão provisória, onde ele continua preso, nesse caso isolado dos outros presos. O rei de mar está no seguro, é uma área chamada justamente para proteger esse tipo de preso, que não é colocado no convívio social, pelo menos nos presos ali por enquanto. O rei de mar, ele nega participação no desaparecimento dessa jovem, mas ele disse para a polícia, para a delegada que está ouvindo ele, que conhecia, sim, essa menina lá da região, mas não quer afirmar se tem ou não uma ligação nesse caso. O rei de mar, hoje, inclusive, foi ouvido de novo, ele só se complica a cada dia mais, Branquinho, porque a polícia técnico-científica confirmou também que a forma com que ele matou a pequena Luana não é como ele havia dito, mas com muito mais violência. Tanto é que as provas mostram, inclusive os exames periciais feitos no veículo do rei de mar, provaram que tinha sangue da menina no carro, o que prova ao contrário do que ele havia dito, porque ele disse que a menina foi convencida por ele de entrar no carro alegando que deviam dinheiro para o pai. Só que, na verdade, não. Essas provas técnicas, elas mostram que o rei de mar agrediu a menina dentro do carro. Ela já foi agredida dentro do carro e depois ela foi morta por asfixia. E só depois de morta, isso também ficou comprovado, a menina foi estuprada. A gente, inclusive, tem uma parte de uma entrevista e eu convido você para que a gente acompanhe. Nós fizemos a oitiva do rei de mar agora há pouco, lá na CPP, né? Ele realmente confirmou que conhecia a vítima Thaís do setor Madre Germana 2. Eles residiam na mesma rua, isso também foi confirmado por ele. E, embora ele negue a sua participação no desaparecimento da Thaís, ele confirma que eles tinham um contato, mesmo que rápido, ali em via pública, geralmente quando ele estava acompanhado de seu filho. Mas a Polícia Civil continua as investigações, a nossa equipe está toda mobilizada para este caso. Ao mesmo tempo que nós estamos na delegacia fazendo oitivas, existem equipes na rua para poder fazer outros levantamentos. E as investigações continuam. Rede Mar é o principal suspeito neste caso e neste momento. Fred, eu estive na casa da Thaís Lara, dessa menina que desapareceu em 2019, lá no Madre Germana, eu estive naquela rua onde aparece a menina Luana, naquela rua. Eu conversei com a avó da Thaís Lara, na época a senhora, ela não tinha nem norte para saber onde essa menina tinha ido. Eu até fiquei pensando, talvez fosse coisa de namoradinha. Ontem, quando me chegou essa informação, que eu vi a foto dela, eu voltei três anos atrás e eu senti um remorso tão grande, que eu pensei, nossa, será, na época eu pensei, será que essa menina fugiu com o namoradinho? Mas não, provavelmente ela também foi morta dessa maneira covarde, cruel, por esse bandido. A investigação segue, né, Fred? Exatamente, a investigação segue com essas provas técnicas feitas pela Polícia Técnico-Científica. E essas investigações, elas devem avançar. A própria delegada disse agora, durante a entrevista, que o Rei de Mar é, sim, agora o principal suspeito. Se não o branquinho, a gente vê aqui outros casos também que devem aparecer, a partir desses, né, que o Rei de Mar também possa ser responsabilizado. Então, toda a historinha que ele contou para a polícia, quando foi ouvido a primeira vez, cai por terra. Aquela história de dizer que a menina entrou de forma espontânea no carro, que ele não havia abusado sexualmente da menina, tudo isso é provado com o trabalho excepcional da Polícia Técnico-Científica. Branquinho? Com certeza, Fred. E nesse vídeo completo aí, coloca o vídeo na tela que a menina passa ali, ó. Nesse vídeo completo, Fred, eu sei que você já viu também, passa o celta dele, com aquela bandeira do Brasil, ali no capô, e depois ele volta, ou seja, ele está vigiando essa menina. Não foi algo que ele falou que usou, encheu a cara de cocaína e foi lá e fez, não. Isso não se justifica, o cara noiar e enchar a cara de cocaína e fazer isso. Mas não, foi premeditado. O carro vai, volta, dizem que ele estava observando essa menina há dias. Quantas outras meninas já não podem ter sumido e passado por essa atrocidade na mão desse velho? A investigação vai continuar. A Fred Silveira está acompanhando esse caso desde o início de forma brilhante. Obrigado pelas informações, Fred. A Fred Silveira está acompanhando esse caso desde o início de semana.